Disseram que eu voltei americanizada Com o burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o braque do pandeiro Que fico arrepiado ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada E dizem por aí que eu sei que é zum, zum, zum Que eu já não tenho mal e o ritmo nem nada E dos balangandãs já não existe mais nem Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? E eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci no samba e vivo no sereno Topando a noite inteira, velha abatucada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you Enquanto não é Brasil na hora das comidas Eu sou do camarão e sopadinho com chuchu é mais Disseram que eu voltei americanizada Com o burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o braque do pandeiro Que fico arrepiado ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada E dizem por aí que eu sei que é zum, zum, zum Que eu já não tenho mal e o ritmo nem nada E dos balangandãs já não existe mais nem Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? E eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci no samba e vivo no sereno Topando a noite inteira, velha abatucada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you Enquanto não é Brasil na hora das comidas Eu sou do camarão e sopadinho com chuchu Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato isoneiro E eu passo lá ficar americanizada Eu que nasci no samba e vivo no sereno Topando a noite inteira, velha abatucada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you Enquanto houver Brasil Ou na hora das comidas É o sol do camarão Ensobradinho com chuchu 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 E aí